Um dos pilares principais de quando a gente fala de Smart Cities é a segurança. As empresas têm olhado para isso ou elas deveriam começar um projeto por essa perspectiva? Sim, sem dúvida. Hoje as empresas e a Huawei, ela tem olhado muito para a segurança pública, né? Que a segurança pública é um dos pilares quando você fala da parte social. Então, se você investir em segurança pública, você está puxando a questão de Smart City. Então, você consegue investir em segurança pública puxando os pilares que vão trazer as cidades inteligentes para a sua cidade, né? Mas quando a gente fala de cidades inteligentes, né? A gente está falando de conectividade, plataforma de IoT e da nuvem. Como interligar tudo e eu imagino que a segurança é horizontal a todas essas camadas. Explica um pouco melhor. Sem dúvida. A segurança, ela é da parte tecnológica. Então, ela precisa, primeiro, da conectividade. Então, tudo tem que estar conectado. Falando de segurança, falando de tecnologia e segurança pública. Ela, segundo, ela precisa dessa plataforma de IoT. E terceiro, ela precisa de um data center ou de centro de dados. Ou o cloud, né? Que seria onde você armazenaria os dados puxados pelas câmeras ou os dados de sensores que são espalhados pelas cidades, né? Então, a segurança, quando você inicia a cidade inteligente aplicando em segurança pública, você já inicia todo um ecossistema de cidades inteligentes. Então, depois que você cria a plataforma de segurança pública, você pode investir e fica muito mais simples de trazer outros sensores para, por exemplo, umidade. Outros sensores diversos na sua cidade, se você tiver já investido em segurança pública, né? E quando a gente fala de colocar segurança em cada uma dessas pontas, o governo, as entidades que estão fazendo projetos nesse sentido, precisam se preocupar? Estão, sim. Várias cidades, nós estamos conversando com várias cidades e vários, não só cidades, mas estados também, até o governo federal nos três níveis. Todos estão pensando em segurança pública hoje. E falando de segurança pública, você tem vários pontos, né? Uma das formas é, por exemplo, usar tecnologia para centros de comando, usar tecnologia com analytics para analisar, por exemplo, os dados que estão passando nas câmeras, para analisar, fazer o reconhecimento facial, o reconhecimento de placa, fazer a cerca eletrônica, por exemplo, para a invasão, né? Então, você inicia fazendo o investimento nisso, que é o que as cidades estão pensando. E também, de um outro lado, você tem a comunicação crítica, que é aqueles rádios que os policiais, por exemplo, desconversam. Hoje, os rádios estão muito defasados, né? Então, o que está se pensando agora é investimento em rádio via LTE. Então, é o rádio 4G, onde você pode passar, além de som, você passa, além de voz, né? Você passa também a parte de dados, você pode filmar. Então, um policial pode mandar para um outro policial uma imagem de uma situação que ele está tendo, ou até para o centro de comando, para uma decisão num escalão acima. E qual estágio as cidades e o governo brasileiro está hoje? Você consegue comparar isso com outras cidades do mundo? Posso fazer uma comparação, por exemplo, eu estive agora na China, nessa semana, cheguei ontem, inclusive, da China, e a gente foi visitar a cidade de Shenzhen. Shenzhen, hoje, tem um milhão de câmeras espalhadas pela cidade. E por trás dessas câmeras, temos poucas pessoas que estão analisando as câmeras. Então, poucos policiais, poucos agentes analisando essas câmeras, porque, na verdade, eles aguardam um alarme dessas câmeras, que pode ser um alarme de incêndio, pode ser um alarme de multidão, pode ser um alarme, vários alarmes, na verdade, que acontecem nessas câmeras de reconhecimento facial, de blacklist. E hoje, no Brasil, eu acredito que em todo o Brasil, a gente não chega a um milhão de câmeras. Então, você vê cidades que já estão fazendo esse tipo de investimento com mil câmeras, por exemplo, no entanto, eles ainda não têm a parte de trás, que é a parte do analytics, a parte da inteligência. Então, a Huawei, hoje, ela tem inteligência artificial, que é utilizado para fazer todos esses analytics. Ela tem a parte de video cloud, que a gente chama, que é o próprio cloud, onde você está guardando essas informações e faz essa parte de análise, toda essa análise de inteligência. Então, fazendo uma comparação, por exemplo, do Brasil e aí com a China, que eu acabei de estar, então, a gente está aí um pouco atrás. A gente está no nível ainda de conectividade. A gente está no nível ainda de poder prover a conectividade na cidade para ter todas essas câmeras conectadas. Aí, ao passo que muitas cidades estão falando com a gente, a gente está tentando criar projetos e criar um ambiente propício para desenvolver essas tecnologias de segurança pública, eu tenho certeza que isso vai evoluir muito rápido. E como se dá a integração das tecnologias? Você comentou de inteligência artificial, nós falamos de, existe reconhecimento facial, essa análise de todos os dados cruzados, como é feito tudo isso? Isso são plataformas que são adquiridas ou compradas pelas cidades ou por órgãos públicos, que são plataformas que fazem essa análise. Então, a gente chama de Analytics, esse software que recebe todos os dados dos sensores, que aí, eu estou chamando câmera de sensor também, mas uma câmera que traz dados ou imagens, ela é analisada por essa plataforma que a gente chama de VideoCloud. Então, essa plataforma, ela faz análise e ela se conecta com todas as câmeras, fazendo análise de todas as câmeras, uma análise inteligente, uma análise rápida, e trazendo esses alarmes pré-configurados aí pela corporação. Pode ser vários tipos de alarmes que podem ser configurados. Uma coisa importante também é que a plataforma, a nossa plataforma, ela é aberta. Então, ela pode também, podemos desenvolver outros aplicativos em cima da plataforma, outras aplicações em cima da plataforma, dependendo do que cada uma das cidades precisa, ou o estado precisa, ou cada uma das corporações precisa. Então, pode ser desenvolvido em cima dessa, ou integrado, ou desenvolvido. Então, falando um pouco de comunicação crítica, o nosso LTL também já consegue se conectar com diversas outras tecnologias existentes. Então, se você precisar evoluir a sua rede, você não vai perder aquilo que você já investiu, aquele legado, toda aquela tecnologia legada. Então, essa é uma coisa bem interessante que vai fazer com que tudo se interconecte. Última pergunta. De todas as implementações que vocês já têm feito, existe uma área que está puxando? Principalmente a área de segurança, falando de uma área, mas hoje o que puxa mais são cidades e são estados que estão mais preocupados com a segurança pública dos cidadãos. Então, o que acontece? Normalmente, é uma área mais próxima do cidadão, que é as cidades. Essa área que começa a ebulir essa coisa de investir em segurança pública e em tecnologia. Porque, primeiro, eles não têm tanto recurso para contratar um milhão de policiais, para olhar um milhão de câmeras. Então, eles precisam otimizar todos esses recursos e otimizar os investimentos. E como que ele faz para otimizar esses investimentos? Em tecnologia. Então, o que mais puxa a área, o que mais puxa são as cidades, porque elas estão mais próximas do cidadão, que é quem requer realmente essa segurança pública.